Não, mano, porque tipo assim, Arbarista é crítica e ataque Você pode fazer uma build variada com um pouco, tipo assim Eu tenho um build que eu uso Eu tenho três pedras que dão precisão e três pedras que dão crítico E às vezes eu coloco pedra que dá crítica e precisão mesmo que ela seja baixa E é mais pra aqueles bonecos que você tá errando, né? Você não tá acertando aquele boneco ali Aí você muda pra aquele deck de pedra, né? Pedra, Spectrumite, o que tiver, tá ligado? Fala sua opinião sobre o Pestruzente Zlindário que você tá baixando no marketing do game Cara, eu acho que é normal, né? No passar do tempo as coisas vão ficando mais baratas Treinador de peito e magas tá 25k de gold Aí tá barato, hein? Mas é aquilo, mano, é... No passar do tempo começa a se tornar mais fácil a criação desses itens Antigamente era muito mais difícil o cara ter um item lendário, né? Então, aí você ter um item lendário no marketing Era uma coisa mais rara ainda Hoje em dia você vê que essas paradas estão se tornando comuns Porque o jogo deu uma evoluída Então, se tem bastante no mercado, tem procura É assim, entendeu? Então, como a galera tá tendo mais acesso a essas coisas Como a galera tá conseguindo craftar mais Até porque o preço do craft ficou mais barato Antigamente pra você fazer um item lendário Você gastava em torno de 700, 800 reais se você fosse caixar Hoje a galera fala que 350 reais você crafta um lendário Então, se tornou mais fácil pras pessoas poderem craftarem Consequentemente, tem mais no marketing Tendo mais no marketing, os preços são mais em conta, tá ligado? 12k de gold, então O esquema, então, é aguardar Abaixar ainda mais o preço e fazer a boa Não sei se abaixa mais, cara Acho que os preços do lendário já estão batendo o limite ali Mas é, aqui ele tava 40k É, igual eu falei, o jogo começou a dar mais lendário Começou a dar mais recurso Os pacotes mais fortes de Nightcrow Não estão disponíveis em real Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto São mais de 300 tiros de montarias Mais de 100 buffs PVS Mais de 100 buffs PVPs São mais de 300 tiros de visual de arma De 13 a 27 mil diamantes Tudo isso num preço muito mais acessível Trovax do Mira para o Nightcrow Seguindo em sua progressão Acesse o link do Discord na descrição E garanta logo o seu pacotinho com desconto